Primeiramente, eu quero pedir que você se inscreva no canal, porque aqui a oposição é ferrenha. A gente precisa de muitos inscritos para aumentar o nosso alcance e levar a verdade para mais pessoas, porque eu sei, você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Para quebrá-las no meio, inscreva-se aqui no canal. E quem já é inscrito, curte o vídeo. Vamos falar aqui do Omar Aziz. Um dia antes da leitura do relatório final da CPI, eu lembro que as redes sociais explodiram contra o Omar Aziz. Por quê? Estava todo mundo, inclusive eu, esse aqui que vos fala, eu, estava chamando o Omar Aziz de traidor. Por quê? Porque a véspera da final da CPI, o Omar Aziz quis tirar dois crimes da lista de crimes do Bolsonaro. O crime de homicídio e o crime de genocídio. Genocídio por conta do caso do que o Bolsonaro fez com os indígenas. E homicídio por conta de todas as pessoas que morreram, causa do que o Bolsonaro fez, de todas as falas dele e de tudo. Esses crimes estavam muito bem tipificados no relatório final. E o crime de homicídio tem uma coisa que muita gente, muita gente sempre chega com água pra apagar a fogueira. Eu sou daqueles que apaga a fogueira com gasolina. Aí tem gente que chega com água falando, não gente, calma. O crime de extermínio, crimes contra a humanidade que tá ali no relatório é o mesmo que genocídio, só que é mais fácil de obter uma condenação. É, esse argumento eu até concordo. Muita gente falou disso, falou, Thiago, calma. Ele tirou genocídio, mas no relatório final o Renan Calheiros adicionou ali, ó, crimes contra a humanidade na categoria extermínio. Isso quer dizer o quê? O Bolsonaro exterminou as comunidades indígenas e será fácil que ele seja condenado por isso. É, ok. Só que tem um problema. O crime de homicídio é o crime pelo qual o Bolsonaro seria preso mais rapidamente. Eu expliquei aqui no dia, eu tava extremamente irritado com o Omar Aziz, que os outros crimes que continuaram no relatório demoram pra que haja uma prisão do Bolsonaro. Ele tem que ser condenado em primeira, segunda, terceira e quarta instância. Quer dizer, tem crime que o Bolsonaro só vai ser condenado, só vai ser preso se for lá pra 2030. Tem crime que não, ou seja, ele só será preso antes se decretarem prisão preventiva dele. Ou seja, se forem muitas provas, são muitas provas, mas aí depende da vontade do juiz. Já homicídio não. Homicídio, tendo prova suficiente, ele é preso antes do julgamento. Condenado em primeira instância, já fica preso. Então o Bolsonaro estaria preso, com certeza, e aí não há margem de dúvidas, em pouco tempo. Só que tem uma coisa. Agora sai a notícia de que o Bolsonaro liberou 220 milhões de reais em verbas pro Omar Aziz. É, na véspera da final da CPI. E é por isso que o Omar Aziz, que tava tanto contra o Bolsonaro, fazia discurso, falava um monte, nos últimos dois, três dias da CPI, ele era um Omar Aziz completamente diferente, muito mais calminho com o Bolsonaro, fazia um discurso aqui e um ali, mas sempre calmo e tudo mais, e pressionando nos bastidores pra que tirassem o crime de homicídio. Por quê? Porque isso é a coisa do centrão e da direita, que muita gente fala, eles criam dificuldades pra vender a solução, pra vender facilidades. O Omar Aziz criou uma baita de uma dificuldade pro Bolsonaro. A dificuldade que ele seria, com certeza, preso em 2023, se não ganhar a eleição. Essa dificuldade é uma baita de uma dificuldade pra ele, preso por homicídio. E não é um homicídio, morreram centenas de milhares de pessoas, quer dizer, ficaria preso muito tempo. E aí ele vem dar uma facilidade, ó, Bolsonaro, libera ele pra mim uma verba, e aí pronto, tá tudo certo. Pra você ter ideia, o Narcos Rogério, aquele senador que tem um Rolex, tem um baita de um relogião que custa 78 mil reais, o Narcos Rogério, ele recebeu do governo Bolsonaro, via Bolsolão, 156 milhões de reais em verba. O Fernando Bizerra, aquele que tava sempre com a cara laranja, ele recebeu 120 milhões em verba. O Eduardo Girão recebeu também 110, 115 milhões, eu não lembro exatamente o valor, mas mais ou menos 110, 115 milhões em emendas. O Omar Aziz, ó, presidente da CPI, o Omar Aziz, pelo seu belo trabalho, recebeu 220 milhões. Que qual foi o trabalho do Omar Aziz? Salvar o Bolsonaro do crime pelo qual ele seria preso rapidamente. Ah, Tiago, a CPI deu em pizza? Não, não deu. O Bolsonaro vai ficar o resto da vida enfrentando o processo. Dependendo dos juízes, o Bolsonaro pode, obviamente, ser preso antes. Mas o processo pelo qual o Bolsonaro seria, com certeza, preso rapidamente, e ficando muitos e muitos e muitos anos, esse o Omar Aziz retirou no último dia da CPI. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Tiago, qual é a verba de 220 milhões? O que aconteceu, ó, em 2019, o Omar Aziz pediu verba para a duplicação da M, de uma rodovia lá no Amazonas, uma rodovia estadual no Amazonas, ok. Ele pediu essa verba, verba de 220 milhões de reais, ok. A verba foi, o Omar Aziz era assim com o Bolsonaro, vamos lembrar que o PSD é um dos partidos da base de apoio ao Bolsonaro, o PSD só saiu da base de apoio ao Bolsonaro, ainda tá, votam tudo com o Bolsonaro, o PSD vota em 85% das votações com o governo Bolsonaro, só para que você saiba, tá, mas só saíram 100% da base de apoio do Bolsonaro, porque a popularidade dele começou a cair, o dono do partido, que é o Kassab, é um cara muito, é um político muito habilidoso, ele percebeu, peraí, quanto antes eu me descolar do Bolsonaro, antes eu posso pular para o barco oposto do Bolsonaro, um barco que vai ganhar a corrida presidencial de 2022. Inclusive já se falam do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, que se filiou ao PSD, ele confirmou que vai se filiar ao PSD, o Rodrigo Pacheco como vice do Lula, então tá tentando emplacar o vice de quem vai ganhar, o PSD. Mas lá atrás, o PSD, que é um partido de direita, o PSD estava com o Bolsonaro, e o Omar Aziz era assim com o Bolsonaro em 2019. Em 2019 o Bolsonaro não era fascista para o Omar Aziz não, estavam juntos. E aí o Bolsonaro, o governo Bolsonaro liberou pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o ministério usado para o Bolsolão, é, o Ministério do Desenvolvimento Regional é aquele ministério que destinou alguns bilhões de reais para as emendas paralelas, as emendas do relator. Isso começou em 2019, ó, coincidência ou não, o Omar Aziz foi agraciado. Tá, só que o dinheiro não foi pago. O dinheiro foi empenhado. O que quer dizer dinheiro empenhado? Quer dizer o seguinte, imagina que você vai comprar uma cadeira para a sua casa, uma mesa, vai, uma mesa, você vai comprar para a sua casa, e aí você fala, pô, essa mesa custa dois mil reais, uma mesa cara. Aí você fala, putz, tenho dinheiro, tenho, mas lá não aceita, vamos supor, no lugar não aceita cartão, você tira o dinheiro da sua conta e você deixa o dinheiro guardado, o dinheiro é para a mesa. Você pode depois pegar esse dinheiro e recolocar na sua conta ou gastar em outra coisa? Pode, mas tá guardado para a mesa. Tá ali numa caixinha escrito mesa. Mas você ainda não vai comprar mesa porque tem alguma coisa, tudo mais, ficou ali guardado. Isso é o dinheiro empenhado. Só para você ter uma ideia, a Covaxin, aquela vacina em que o Bolsonaro ia roubar quase dois bilhões de reais, o dinheiro chegou a ser empenhado. Quer dizer, tiraram o dinheiro dos cofres públicos, ainda estava nos cofres públicos, mas estava separado para comprar a vacina. Já estava separado. Quer dizer, tem o dinheiro, tem a verba, tá tudo aqui, agora só falta trâmites legais do contrato ou falta uma assinatura de alguém no ministério. No caso do Omar Aziz, segundo o Omar Aziz, ele se defendeu, falou, não, o dinheiro já foi empenhado. A partir daquele momento, mano, ele usou a palavra mano. Eu assisti a CPI, eu assisti a CPI todos os dias. Eu nunca vi o Omar Aziz usar a palavra mano. Mas, para se defender na entrevista que ele deu, na declaração que ele deu a cruzou, ele usou, não, mano, depois que o dinheiro está empenhado, aí já era. Eu falei, ô, o Omar Aziz começou a falar, gira, porque ele ficou nervosinho. Pegaram ele, pegaram o Omar Aziz. E aí, o dinheiro estava lá parado, ficou dois anos parado o dinheiro. Coincidência ou não, coincidência ou não, pode ser que seja só uma coincidência ou não. O dinheiro foi liberado às vésperas do final da CPI. Coincidência ou não, eu não posso falar que sim, mas não posso falar que não. O Omar Aziz mudou de opinião e resolveu tirar o crime mais importante, que era o crime de homicídio. Porque, veja bem, um homicídio é uma coisa, o cara fica ali preso uns anos, se é uma coisa difícil de provar, fica preso ainda há menos tempo, aí é réu primário, aí fica um sexto da pena, já tem não sei quantos anos de idade o Bolsonaro, aí quando vê, já tem 70, aí ele cumpre menos, quando vê o cara não fica nem um ano ou dois preso. Só que não é um homicídio. Quantas pessoas morreram? Aí vão falar, ah, não dá para atribuir todas as mortes ao Bolsonaro. Obviamente não, ia morrer gente do mesmo jeito. Mas dá para saber que foram algumas centenas de milhares. Segundo os especialistas que foram na CPI e está no relatório final, mais ou menos 300 mil vidas. 300 mil homicídios é homicídio pra caramba. O Bolsonaro nem ia ficar um ano preso por 300 mil homicídios. Ninguém fica. E é isso que o Omar Aziz brigou. Então quando saíram as notícias, uma semana antes do final da CPI, de que olha, tem racha no G7. O racha é esse. O Bolsonaro liberou verba para o presidente da comissão, que é do PSD. O Otto Alencar também é do PSD, que também é um partido de direita. E esse pessoal estava lá na CPI criando dificuldade para vender facilidade no final. Fizeram um excelente trabalho? Fizeram. Mas no final, todas aquelas vidas dos indígenas que sofreram genocídio na mão do Bolsonaro. E é genocídio e está no código penal como genocídio, que é você exterminar ou tentar ter a intenção de exterminar determinada comunidade. Isso é genocídio. Não precisa ser um milhão de pessoas. Pode ser uma comunidade de 10 mil pessoas. Se é ali, você está exterminando toda aquela etnia, é genocídio. E o Bolsonaro, ele estava exatamente contra os indígenas, contra a etnia dos indígenas. Ou seja, está completamente tipificado como genocídio. Não, mas tira. Por quê? Porque genocídio, se conseguir provar, ele vai preso depois de uma instância. Crime contra a humanidade, ó, aí já é mais difícil. Aí vai ter que provar que teve o extermínio. Aí vai ter que provar outra coisa. Genocídio e homicídio, não. E é preso já. Só para você ter ideia, esse foi o esqueminha do Omar Aziz. Ou não, né? Vai que é uma... Comenta aí, vai. Eu quero o comentário de todo mundo. Que depois fala, ah, Tiago, você está sendo muito malvado. Na verdade, eu não vi nenhum comentário falando isso quando eu falei da CPI. Mas, às vezes, eu penso, será que eu estou sendo muito malvado? É tudo uma grande coincidência. Ele tirou o crime que apreendeu o Bolsonaro. E ele ganhou 220 milhões. A gente comenta aí, é coincidência ou não é? Ó, aqui com a audição, lá em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica. É só tá comprando mansões. Essas e outras notícias, você vê aqui no YouTube. Vamos pra um Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O preço da gasolina é culpado do soldado. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro só prendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é povo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede embora Bolsonaro. E o tantão Brasil vem aqui denunciar. Esse disc governo tem que acabar. Tá aqui. Crimes do Bolsonaro denunciados lá no Rio Grande do Sul.